7 horas e 25 minutos, eu vou dar um pulo até Campo Grande para saber o que é destaque. Quem está comigo é o Matheus Adriano. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Começou ontem aqui na capital a Operação Faixas Exclusivas do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, o BPM-TRAN. Essa operação segue até sexta-feira para coibir as irregularidades nas faixas exclusivas, os famosos corredores de ônibus, que têm gerado muitas reclamações aqui em Campo Grande. Esses corredores foram instalados ali em três avenidas aqui da capital, geralmente ali do lado esquerdo, e eles são para o uso exclusivo dos ônibus, além de veículos de emergência e táxis que podem trafegar por ali. Mas, infelizmente, alguns carros acabam fazendo uso irregular e gerando alguns acidentes. Como eu disse, de 1º de janeiro até o dia 15 de julho, já foram registradas 884 infrações desse tipo, de motoristas trafegando nessa faixa indevidamente. Como eu disse, nós temos aqui na capital três avenidas com esses corredores. E nessas avenidas, o BPM-TRAN está reforçando a fiscalização com policiais nos pontos específicos e também com o auxílio do drone, que funciona ali como uma extensão dos olhos do policial. Só no primeiro dia dessa operação, como eu disse, começou ontem, só nesse primeiro dia foram registrados 331 autos de infração. Então, muitos motoristas aí fazendo uso irregular. Segundo o Major Everton Miller, subcomandante do BPM-TRAN, ao final da operação, os policiais vão voltar aos pontos de fiscalização para verificar se a operação deu resultado e os motoristas estão fazendo uso correto dessas faixas. Caso sejam identificadas novas infrações, a operação será prorrogada por mais uma semana. Quem faz uso indevido dessas faixas para ônibus comete infração gravíssima, com penalidade de sete pontos na carteira, além de multa de R$ 293,00. Além, é claro, de atrapalhar todo um fluxo do trânsito na Israel. Além dos ônibus, ali também passam veículos de emergência, passam ambulâncias, viaturas da polícia. Então, quem faz uso indevido ali, acaba atrapalhando isso também, podendo até impedir o socorro de uma vítima que esteja necessitada. Então, segue essa operação aí até sexta-feira. A gente espera que dê o resultado aqui na capital.